Informações aqui do Portal Dia, duas informações importantes de destaque nesta sexta-feira. Primeiro é que Teresina agora tem o Fórum de Mudança do Clima e Biodiversidade, com a finalidade de monitorar os efeitos adversos das mudanças climáticas. O grupo foi instituído mediante decreto assinado pelo prefeito Doutor Pessoa, publicado no Diário Oficial do Município. A criação do fórum se deu em razão dos alertas sobre possíveis enchentes no Rio Poti, e no Rio Parnaíba, efeito das mudanças climáticas na capital. De acordo com o decreto, o fórum será instituído no âmbito da Secretaria de Planejamento para elaborar propostas de cooperação técnica entre instituições para o enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas em Teresina. Entre as atribuições do grupo está a formulação de propostas de promoção de ações de monitoramento aos efeitos adversos das mudanças climáticas. Então, é importante, é novidade esse grupo, que vai monitorar os impactos das mudanças climáticas aqui na capital, principalmente os efeitos nos rios Poti e Parnaíba, possibilidade, inclusive, já apontada pelas projeções de cheias dos dois rios nos próximos anos.